Estamos no conjunto Brisa do Lago, onde está sendo realizado mais uma etapa de um projeto social. Para explicar melhor esse projeto, vamos falar com o Will Robson Franco Toledo, ele que é técnico social da Caixa Econômica Federal. O que o senhor tem a acrescentar sobre esse projeto realizado aqui no Brisa? Boa tarde. O projeto, ele chama-se DISH, que é um projeto de desenvolvimento integrado, sustentável, que está sendo implantado aqui há cerca de 36 meses aqui na região. do Brisa do Lago. E esse projeto, ele tem como moto principal, iniciativas para a comunidade do Brisa do Lago e seu entorno, que promovem ações sociais que visam a melhoria da qualidade de vida e a busca da identidade da população residente aqui do residencial. Financeiramente falando, quanto será ou está sendo investido nesse projeto? No projeto como um todo, foi aportado mais de um milhão de reais para todas as etapas. Nós estamos aqui na etapa em que está sendo inaugurado o Banco Comunitário, que irá fomentar os empreendimentos também surgidos dentro do projeto aqui, que estão sendo acompanhados com o patrocínio da Caixa Econômica, com o apoio do Instituto IAD, que é o que está implementando o projeto, e com o SEBRAE, que estão sendo criados empreendimentos aqui dentro do Brisa, emanados pela própria população do Brisa, e que vão ter o apoio financeiro, o fomento financeiro do Banco Comunitário, que é um empreendimento também gerado aqui dentro do Brisa. Qual a origem desse recurso? O recurso é oriundo do Fundo Socioambiental da Caixa Econômica, que é um fundo que é oriundo, ele vem dos funcionários junto à diretoria do banco, que decidiram parte do recurso do lucro líquido do banco, em torno de 2%, destinar a projetos por todo o país, projetos que têm um currinho socioambiental em todo o país. Então, esse fundo, anualmente, são escolhidos em alguns projetos, um mote do grupo de projetos serem escolhidos, e o Brisa do Lago foi um dos escolhidos para esse projeto, que foi o primeiro disto, o primeiro projeto de desenvolvimento integrado e sustentável aqui do território. Foram 11 territórios em todo o país, nas cinco regiões, e no Nordeste, apenas aqui, Arapiraca e Salvador foram escolhidos nesse primeiro disto, nesse primeiro grupo de projetos escolhidos a serem abraçados pelo Fundo Socioambiental da Caixa. Vamos falar com o Ronaldo Camboim, ele que é coordenador do projeto DICE, aqui no Brisa do Lago. Ronaldo, como estão sendo realizados os trabalhos do projeto aqui no Brisa? Bom, boa tarde. O representante da Caixa Econômica já falou sobre o projeto de desenvolvimento em todo o país. Este, especificamente, quem faz a execução dele através de acordo de cooperação financeira com a Caixa Econômica é o IADH, que é a entidade à qual eu pertenço, o Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano, que está aqui no Brisa do Lago desde 2014, então já fez dois anos, já entrando para o terceiro ano, e estamos agora finalizando o projeto. Os principais resultados desse projeto aqui no Brisa do Lago são a constituição de um fórum de desenvolvimento que se reúne trimestralmente e que tem projetos e que apresenta projetos, tanto de políticas públicas para órgãos governamentais como não governamentais, são oito eixos de desenvolvimento em que eles definem quais são suas prioridades para que haja desenvolvimento no Brisa do Lago. Temos oito empreendimentos de pessoas que desejaram empreender no início do projeto, que se manifestaram e que foram capacitadas através de incubação pelo IADH até agora. São oito empreendimentos que já estão se formalizando para empreender e tem agora também o Banco Comunitário do Brisa do Lago. O Banco Comunitário culmina ou coroa a estratégia do projeto de desenvolvimento aqui no Brisa do Lago para que a capacitação, a vontade de empreender seja, possa ser viabilizada através de recursos, não totalmente, já que o Banco Comunitário não é um banco comercial, mas é um banco que ajuda naquilo que está faltando, aquela coisa pequena que às vezes impede o empreendimento, às vezes uma batedeira de bolo para uma senhora que vende bolo, que quebrou, que não consegue chegar lá no banco comercial e tirar esse financiamento, porque tem exigência, porque tem que ter garantia. Então o Banco Comunitário visa a fazer, é suprir essas carências. Então a gente, como diz, ele coroa o processo. E aqui nesse espaço onde está ocorrendo agora a inauguração do banco, ele vai se transformar num centro de negócios, tem um projeto arquitetônico de reforma desse espaço e que ele deve acontecer ainda nesse semestre, até novembro mais ou menos, e que todos os empreendimentos funcionarão aqui. Então ele é centro de negócios do Brisa do Lago. Os oito empreendimentos que foram incubados, eles se cediam aqui, vão trabalhar aqui e a comunidade toda, quem passa aqui na AL vai perceber, vai ver e vai gerar negócios através desse centro aqui que vai funcionar. Está aí as informações desse brilhante projeto que está sendo desenvolvido para a comunidade do Brisa do Lago. Eu sou Jonatas Pedro com imagens de Josival Menezes para o Portal 7 Segundos.